E aí pessoal, GCM Juninho Contagem, do estado de Minas Gerais. E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o nosso gráfico, que é esse aqui, ó, sobre as guardas municipais no Brasil. E o pessoal tem questionado comigo, ou tem acompanhado as redes sociais, que algumas guardas são um pouco pequenas, tem umas são médias, e outras grandes. Aí eu pergunto pra vocês, por que que isso acontece? É, porque tá faltando um enganjamento político desse pessoal, de toda essa turma da Nação Azul Marinho, entrar pra gente começar a lutar pelos nossos direitos. Então a melhor forma de a gente fazer isso é pegar a guarda pequena, pegar a guarda média, e pegar a guarda grande, da gente unir esse pessoal de ponta a ponta. Então, de sete ponta a ponta, nós vamos pegar aqui essa guarda pequena, vamos pegar a guarda média, e pegar a guarda grande. Aí nesse trante, surge um movimento chamado Movimento Guardas Livres, que a ideia dele é o que, pessoal? É a gente unir todo mundo, e todo mundo ser grande, todo mundo ser forte, para que a gente tenha representatividade nas câmaras, nas prefeituras, e a gente possa ser assim, reconhecido como órgão de segurança. Posso mostrar que está todo mundo unido desta forma. Beleza? Forte abraço. Valeu!